Música Trabalhar em uma empresa onde você se identifica da forma como as coisas são conduzidas e pensadas pode ser fundamental para que o emprego dê certo. Mas como saber como funciona a cultura de uma empresa antes de começar a trabalhar nela? Josué Bressani é um especialista em cultura organizacional, sócio-diretor da Falcone. Gente, vai dar umas dicas importantes de como fazer isso. Tudo bem, Josué? Tudo bem. Bom, é possível a gente ter uma ideia de como é a cultura de uma empresa antes mesmo de começar a trabalhar nela? Qual que é o primeiro passo aí para identificar isso? Hoje você consegue acessar facilmente sobre a cultura de uma empresa e tem muitas formas de você fazer isso. A mais básica de todas elas é você acessar do site e vendo o que é publicado daquela empresa, quais são seus valores, o que ela acredita. Dois, se você buscar matérias dessa empresa na imprensa, tanto positivas quanto negativas. O nível de exposição dessa empresa, o que ela tem feito em termos de empresa para a comunidade, para a sociedade ou se ela está envolvida em alguma coisa que não seja tão positiva. Três, conforme você vai evoluindo num processo de seleção, você conversar com pessoas que trabalham naquela organização via redes sociais em que você se conecta a elas. Perguntando como é trabalhar lá. Agora, quais elementos aí da cultura de uma empresa que você acha que para certos profissionais são realmente intransponíveis, assim, que quando não bate não tem jeito mesmo? Sem sombra de dúvida, hoje os elementos de uma cultura que são determinantes são os valores. E existem os valores publicados e os valores praticados. Existe uma diferença grande entre essas coisas. Inicialmente, a gente tem que olhar pelos valores publicados, porque é o que está no site, é o que a imprensa fala, enfim. Mas, na verdade, é tentar buscar com as pessoas que trabalham ali dentro, quais são os reais valores praticados. Um exemplo, uma empresa tem um valor forte de foco em resultados. O que é esse foco em resultados para uma organização? É um foco excessivo em resultado ao ponto de que as relações humanas são esquecidas, ou as relações humanas estão inseridas, mas mesmo assim é um grupo todo pensando no melhor daquela organização. São conceitos diferentes e o que é mais importante, não tem cultura certa ou errada, nem cultura boa ou ruim. Existe a cultura daquela organização e o quanto que eu me identifico mais ou menos com aquele tipo de cultura. Obrigada. De nada. E você acompanha aqui no Carreira em Destaque, toda segunda-feira, entrevistas com os principais gestores e executivos da área de recursos humanos.